Amantes da Marcha de Gada, Ara, Sibeli e Fraga, fazendo mais um vídeo aqui deste belíssimo garanhão com Plutão do Monteiro. Plutão do Monteiro é um garanhão com seis anos de idade, registrado no Mandalaga Machador, leva nas suas veias o sangue do elfo do Porto Azul, mas já mostra que é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas e fazer também um belíssimo garanhão para fazer belos cavalos de patrão. Ele não é diferente não, viu? Ele é estranho, é show papai!